Você tem consciência do quanto as emoções negativas têm o poder de controlar e bloquear as nossas vidas? Se você não tem essa consciência, mas quer adquirir mais inteligência emocional e conhecer esse universo que tem por trás dos bloqueios emocionais e o que isso impacta na sua vida, eu convido você a conhecer e fazer parte dessa turma do curso da técnica de liberdade emocional. Eu sou Cássia Fernandes, coach de vida e especialista na técnica de liberdade emocional. E eu convido você a descobrir um novo universo, um universo do equilíbrio emocional que você tanto busca e vai descobrir como isso é possível com essa maravilhosa técnica. Nesse curso você vai aprender a entender o impacto que as emoções têm na sua vida e como lidar melhor com isso. Para você que quer aprender a ter mais equilíbrio, para você vencer os bloqueios emocionais e que sabe o quanto as emoções negativas limitam os resultados nas diversas áreas da vida. Para você que já conhece a técnica, mas que deseja se aprofundar mais. Ou para você que tem consciência da importância do autoconhecimento, porque sabe que todas as respostas que nós buscamos estão dentro de nós. O que e como nós nos enxergamos e enxergamos o mundo é uma percepção condicionada por nossos sentimentos e pensamentos. A vida moderna, no nosso histórico de vida, nós acumulamos muitas memórias e com isso nós criamos uma série de crenças limitantes de tudo o que nós passamos. Nós precisamos aprender como limpar o peso emocional que nós damos aos eventos indesejáveis das nossas vidas. E com isso nós vamos ter mais liberdade emocional. Os benefícios que você vai ter nesse curso será de aprender um método capaz de dissolver o peso emocional dos traumas, das fobias, das mágoas, das raivas, dores físicas e outros bloqueios negativos. A técnica desenvolve a autoconfiança, aumenta a paz interior, diminui a ansiedade e traz bem-estar emocional e físico. Então, se você não é uma pessoa conformada, se você quer aprender mais da vida, se você realmente não gosta de viver na zona de conforto, porque sabe que a zona de conforto não vai fazer você evoluir nem crescer e muito menos encontrar as respostas que você precisa para ter uma vida mais abundante, então vem comigo que eu vou ter uma enorme satisfação de te esperar nessas aulas breves, gostosas, onde você vai ter um conhecimento rico para a vida toda. Eu te espero do outro lado da tela. Tchau, tchau!